Olá, meu nome é Mariel, eu sou de Rombon do Pará, no estado do Pará, e trabalho com telecentro de inclusão digital. A sensação de estar participando pela primeira vez do Campus Party, pela primeira vez no Brasil, é muito boa. O evento está muito bom, maravilhoso, principalmente a área de software livre e todas as áreas, robótica, astronomia, na área de webdesign, o pessoal está mandando ver, está muito bom, muito confortável, muito show mesmo, a área de games está mandando ver mesmo. E eu queria deixar aí um recado para a galera, que ano que vem tenha mais, que com certeza a gente vai querer estar aqui, e para quem não veio, pode vir, que o negócio está muito bom aqui, bom mesmo.